Olá pessoal, bom dia! Estou aqui hoje em Pedra do Ciro, manobrando o trem KPF de T145. Agora estou aqui na linha 4, linha 4 de Pedra do Ciro. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2023, agora são 7 horas e 7 minutos da manhã, no horário de Brasília. Esse trem aqui até então está com 4 locomotivas e 28 vagões, mas vai receber alguns vagões aqui em Pedra do Ciro também. O manobrador de hoje é o João Pedro, que está aqui comandando a manobra. Estou aguardando aqui ele fazer o corte de alguns vagões. Eu vou sair aqui somente com as locomotivas e entrar na L6, entrar dentro do pátio da Tupi, que é um terminal de cargas, de carregamento aqui da Tupi, da Cimento Tupi. Em Pedra do Ciro. Vou acompanhar um pouco dessa manobra aí. O tempo que hoje está bacana, a temperatura está legal, o sol já está saindo ali. Do lado onde eu estava parado, agora há pouco já tinha sol. Aqui por causa das montanhas está meio encoberto. Mas daqui a pouco teremos sol aqui também. Enquanto eu só aguardo o manobrador retornar da cauda da composição para aproximar aqueles locomotivos e a gente combinar o restante da manobra. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Michael, corte confirmado. Pode ser uma tempurada liberando a chave de L4 para L6. Eu te informo a parada que a gente vai ter embarcado na quarta locomotiva também. E aí, João Pedro, corte confirmado, puxando e liberando a chave da L4 para L6. Você me informa sobre se é embarcado na quarta locomotiva. Chave livre, pode parar e guardar, cambia. João Pedro verão a chave. Maravilha. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.